Música Nada acontece por um acaso, tudo é planejado. Hoje é a inauguração da nova sede da Abracan e vamos conversar com os seis profissionais. Música Planeta Economia Business com Reinaldo Café. Planeta Business na Associação Brasileira de Câmbio, Abracan. Tendo aqui como entrevistado o Isney Manuel Rodrigues. Isney, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Isney, tem uma carreira no Banco Central, não é isso, Isney? Foi a minha carreira profissional toda, foi no Banco Central, exceto um período que eu fiquei fora para desenvolver uma clínica de câmbio da BMF. Isney, nós estamos conversando um pouco sobre uma modernização do ponto de vista das relações com bancos, etc. E tem vários projetos nessa linha, nós sabemos da concentração bancária, nós sabemos da modernização dos meios de pagamento. Fala um pouquinho do projeto, dessa mudança do chamado arranjos de pagamento. A gente sabe que está acontecendo um processo de concentração, a gente acompanha isso e às vezes até se sente isso na própria pele. Poucas alternativas. Hoje você tem uma certa dificuldade para trabalhar nesse setor de pagamentos, do jeito que ele está estruturado. E isso é um assunto que incomoda os bancos centrais. Isso não é privilégio do Brasil, essa concentração é no mundo todo. E é obviamente que os bancos centrais ficam incomodados com isso, porque o fluxo financeiro, o fluxo de pagamento é a corrente sanguínea da economia. Então, se você tiver um problema nisso aí, você pode correr o risco do paciente ficar infartado. Então, é bom que estude uma forma para que isso não tenha problema. E esse desenho que o Banco Central criou, chamado arranjos de pagamentos, instituições de pagamentos, está na legislação, está no site do Banco Central, uma legislação extensa, começa com uma lei de 2013, e vem um voto do Conselho Monetário Nacional, várias circulares, várias cartas circulares, que faculta agentes de mercado a montar os seus fluxos de pagamento através de um arranjo, uma organização, para que atenda um grupo fechado ou um grupo aberto, de forma que você não tenha dificuldade de que esse fluxo de pagamento no sistema tenha uma interrupção. Então, esse é um arranjo de pagamento. Para um leigo que está chegando agora, ele substituiria o quê? Essa necessidade de você usar os sistemas de pagamento tradicionais que os bancos têm? Eu não diria assim, substituir. Vai ser mais uma opção. É alternativo. É alternativo. Porque já que você tem uma dificuldade no sistema normal, que seria o sistema bancário, em função da concentração, que a gente já mencionou aqui agora, Então, seria uma alternativa para que o sistema de pagamento, porque uma sociedade, ela vive de comprar, vender, de prestar serviço, de comprar serviços, e tudo isso resulta no pagamento. Você paga, você recebe, a hora você recebe, a hora você paga, tá? E toda vez que você usa um pagamento, você acaba, direto ou indiretamente, transitando por uma instituição bancária. E como nós temos uma concentração muito grande nesse sistema, que nós já mencionamos, tá? O Banco Central, os bancos centrais do mundo todo, inclusive do Brasil, montou, estudou, desenvolveu um sistema alternativo para que isso fique mais fácil e mais barato. Hoje, você usar um sistema de pagamento de um sistema bancário é caro. Caríssimo. É caro. Manter uma conta, manter tudo, é caro, tá? Então, o que o Banco Central fez? E aqui eu preciso registrar, tá? Foi perfeito, uma coisa, assim, super inteligente, muito prática, né? Que é o arranjo de pagamento. O que é o arranjo de pagamento? É um conjunto de procedimentos e sistemas que norteiam o fluxo de pagar e receber num grupo fechado ou num grupo aberto. Perfeito. É isso. E aí, como é que isso chega na Abrakan? Então, a Abrakan é uma entidade, assim, típica para isso, né? Nós assistimos hoje as corretoras, que são as associadas básicas do Abrakan, tendo dificuldades de manter essas contas, esses procedimentos de pagamento junto à instituição bancária, né? E eu, mais uma vez, eu gosto de registrar bem, que é o seguinte, não é muito em função da instituição financeira. A questão é que é uma concentração muito grande de pagamento, a economia está crescendo. Os agentes estão crescendo, tudo está se desenvolvendo. O processo de globalização é uma coisa que não tem retorno mais. Isso tudo reflete em fluxo de pagamentos, né? Então, o Banco Central, me parece, assim, pela leitura que a gente faz desse conjunto de procedimentos, bom, vamos criar uma alternativa para que isso não fique tão caro, porque na medida que fica caro, isso vai para o tomador final, não tem jeito, tá? Vamos baratear isso e vamos facilitar o acesso de grupos. A Abrakan tem um grupo muito ativo no meio de pagamento brasileiro, que são as corretoras, né? Corretora de câmbio. O que a corretora de câmbio faz? Compra e vende, moeda estrangeira. E deixaria de usar no sistema tradicional. Ou deixaria de usar ou teria uma alternativa. Ou teria de discussão de valores, etc. Porque quando você compra e vende, você paga e recebe, tá? Aí você tem que fazer boleto, você tem que passar por lá, você tem que pagar a taxa e tal. Se a Abrakan organiza isso aqui, e mais os riscos, né? Se a Abrakan organiza isso aqui, um sistema de pagamento completo, vamos dizer assim, ele funciona numa conta no Banco Central. Então, seu risco acabou. Hoje, uma corretora tem uma conta num banco, você imagina o seguinte, se esse banco for liquidado. Quer dizer, a corretora vai junto e... Pois é, e a corretora vai junto, mas... E todos que estão pendurados, né? Então, é um risco sistêmico. Sem dúvida, é sistêmico. Então, o risco sistêmico, se é um risco sistêmico, preocupa o Banco Central. Se preocupa, é que não é solução, uma alternativa. Tá aí o arranjo de pagamento. E que fase nós estamos dessa engenharia? Então, o Wilson, né? O presidente da Abrakan, mais aquela aí, a diretora, mais alguns diretores, nós conversamos. E eu falei assim, eu posso dar uma estudada no assunto, na questão e desenhar um fluxo. Então, o que nós fizemos? Nós desenhamos o fluxo como ele é, porque o ideal para você analisar, comparar, é você ter a coisa como ela é e a coisa como ela poderá vir a ser, né? Então, você tem esses dois desenhos. Conversamos com o Wilson, mais a Kelly, mais alguns diretores da Abrakan, e eles entenderam que é um projeto que interessa muito para Abrakan. Ainda mais nesse conceito agora de dificuldades de contas e tudo, né? Então, interessa muito. Bom, isso já está pronto, já está desenhado, já está definido. O próximo passo é escolher uma empresa de tecnologia, porque hoje é tudo feito com base na tecnologia, tem que ser tecnologia de ponta. Ainda mais para o sistema de pagamento, né? E tem que ser uma tecnologia de preferência straight to process, né? Quanto menos dedo de gente tiver ali, melhor. É uma coisa que ponta a ponta. Que não tenha digital, mano. Não tenha digital. Então, que coisa seja, começa lá do interessado e termina lá. Então, nós estamos já conversando com uma empresa de tecnologia grande, tá? Que já está especializada nesse contexto. E o próximo passo é a gente, então, começar a desenvolver a tecnologia, desenvolver os manuais, regulamento, manual de operação, ética, essas coisas todas, tá? E começar a homologar. Que é para poder, efetivamente... Entrar em produção. Bom, vocês observaram, né? Que a Bracan não para. Tem aí um trabalho muito importante na representatividade. Usa da capilaridade, do fortalecimento com seus associados para projetos importantes. E esse arranjo de pagamento é um projeto de grande importância. Abraçado aqui pela Bracan. Zé, muito obrigado pela participação aqui com você. Eu que agradeço. Você observou a Bracan atuando fortemente nessa gestão e firmou a parceria com o Planeta Business. Planeta Business e a Bracan, parceria de sucesso. Planeta Business e a Bracan, parceria de sucesso. Planeta Business e a Bracan, parceria de sucesso. Planeta Economia Business, com Reinaldo Caféu.